Sério? Já começa assim? Bem-vindos ao albergue! Eu sou o Danilo, e eu sou a Lidia, e eu sou a Edilane, e esse é o albergue literário. Estamos de volta aqui com mais uma edição do albergue literário, e eu começo com o protesto. Eu começo com essa camiseta que eu mesmo fiz, uma camiseta que ela está falando que eu sou a favor do porte de livros. É muito mais importante do que qualquer outro tipo de porte, e você não vai me convencer do contrário. Se quiser, eu aceito o debate, mas o livro é muito mais importante do que qualquer outra ferramenta ou coisa que vocês acham que vai ajudar no porte. Desculpa transformar isso em algo político. A gente está falando direto. A gente está tipo muito político ultimamente. Ótimo, então. Você já entendeu. Tem contexto essa camiseta. Eu sou a favor do porte de livros, e hoje eu trago um livro que ele tem uma ideia que me doeu na alma ler. Mas eu fui atrás desse sofrimento, porque eu já tinha ouvido falar muito, e aí não tinha conseguido encontrar uma edição ainda. O livro é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Esse livro é um livro que foi reeditado recentemente. Era dificílimo encontrar. Pesquisei um monte de cedo, um monte de lugar, e quando tinha, era caro. Então, consequentemente, eu acabava optando por falta de grana de não poder comprar. Mas é um livro que conta, como o nome diz, é uma favelada. Era uma mulher que vivia numa favela, na favela do Canindé, que é exatamente onde fica hoje o estágio da Portuguesa, ali na Marginal do Tietê. E esse livro relata a rotina de uma favela na década de 50, 60. O que me atraiu nesse livro foi porque o contexto desse livro é a fome e a pobreza. E é algo que a gente já conhece no Brasil, não surpreende ninguém. Pô, você vai ler um livro de uma coisa que é muito óbvia? Sim, porque duas coisas me chamaram a atenção quando eu fui atrás desse livro. Primeiro, eu li uma sinopse que diz que a Carolina Maria de Jesus enxergava cor na fome. Pra ela, quando ela estava com fome, a fome era amarela. Então, quando ela sentia isso, ela via o universo ao redor dela nessa cor. O amarelo era uma cor triste pra ela. E foi a primeira vez que eu tive uma percepção de que sentimentos, eles podem ter cores também. A violência, pra mim, ela pode refletir um vermelho do sangue, por exemplo. A tristeza pode ser o preto, da noite. E ela fez essa reflexão da junção, na verdade, da fome com a cor amarela. E eu fiquei curioso de saber por que ela enxergava a cor amarela na fome. E a segunda parte, que inclusive é uma das algumas citações que eu separei aqui, ela fala que o Brasil precisava ser governado por alguém que passou fome. Porque quem passou fome aprende a pensar no próximo. Cara, isso não tem como não ser tão real quanto hoje. E eu não estou fazendo defesa de nenhum ex-presidente que você está pensando que eu estou defendendo. Não, não estou. Não é isso. A questão é empatia. Eu nunca passei fome. Mas, quando você passa por uma situação, qualquer tipo de luta, você aprende a ter empatia pelo próximo. Porque você vai ver aquele sofrimento em alguém, e você vai lembrar do que você passou. Se você não passou por isso, é difícil você ter empatia. Você pode até... É que eu nunca passei fome, mas eu passei por uma necessidade extrema na vida. E é muito interessante você falar isso, porque... Depois a gente corta essa parte. Não corta mesmo. Porque é muito... Eu nem sabia que eu era pobre. E passei por necessidades, assim, que eu precisei passar por causa de separação dos pais, por causa de situação financeira que a gente viveu. Então, a gente viveu por muito tempo dependendo de... Graças a Deus, ajuda dos outros, que a gente tinha ajuda. Então, era a roupa... A gente não tinha roupa para vestir nova. Era a roupa que a gente recebia, que a gente ganhava. E quando a gente recebia aquelas sacolas de doação, era a festa. Era o nosso shopping. Então, a gente recebia um monte de roupa. A gente experimentava um monte de roupa. Então, era o nosso shopping. Era uma alegria. A gente ganhava a cesta básica. A gente, a minha mãe, com o dinheiro que ela tinha, ela comprava bolachas, que eu lembro até hoje, que precisava, sei lá, um real. A bolacha, que era o nosso doce, que era o que a gente tinha. Então, a gente, apesar de não passar fome, graças a Deus, por causa da solidariedade das pessoas, falar nesse assunto é muito sensível para mim. Hoje é perceptível. Eu nunca percebi antes. Então, eu sei hoje que tudo que a minha mãe falava, quando a gente ia no mercado, o alquilhinho não pede nada, porque a gente não vai ter, a gente não vai... A mamãe não tem hoje. Só que se não tem hoje, ela não tinha hoje, não tinha amanhã, não tinha mãe, a gente nunca tinha. Então, a gente começou a ter, quando a minha mãe começou a trabalhar, a gente já estava, eu já estava na sétima série, alguma coisa assim, que a gente começou, aí sim, uma vez por ano a comprar roupa, comprar, aí sim a gente comprar algumas coisas que a gente não tinha antes, como era um sonho meu de infância besta, mas era um lapo de cores, 48 cores, e aí a gente ganhou um, era um só para mais duas, mas era um, era nosso. Então, eu ficava, ai meu Deus, eu era pobre, eu não sabia o que era. E saber que você pode comprar qualquer coisa que você, lógico, não qualquer coisa, mas, tipo assim, deu vontade de comer uma coisa, você poder comprar, isso é riqueza. Então, quando você fala assim, nunca passei por fome, a gente também não, mas a gente passou por uma situação bem próxima disso. Quando você toca nesse assunto, eu lembro de uma parte do livro, que a Carolina Maria de Jesus, ela tem três filhos, e ela não tem o pai, ela não cita em nenhum momento se são os três do mesmo pai ou não, mas ela não mora com nenhum homem, porque, na época, quem morava na favela dos homens, eles eram muito dependentes do álcool, e ela falava que ela não queria sustentar, além dos filhos dela, o vício de outras pessoas. Ela tinha dificuldade com os filhos, que era difícil de dar comida para eles, e imagina sustentar o vício de uma outra pessoa que faria mal para ela e para os filhos. Nessas páginas, o prato mais comum que eles comiam, às vezes ela esperava um caminhão tombar e pegava alguma coisa, mas o prato mais comum que eles comiam, ela ia no açougue, pedia osso, comprava um pouco de gordura de porco, a gordura do porco ela usava para fritar, ela colocava esse osso ali para fritar por um tempo, depois ela fazia um ensopado, quebrava o osso, e aquele líquido do osso é da alimentação deles. Então, assim, para quem nunca passou fome, cara, isso é um soco no estômago. E a questão é assim, eu não quero nem fazer uma separação de, ah, eu passei fome, não passei fome, você tem a obrigação de sentir empatia, não tem a obrigação de sentir empatia, o assunto não é esse. A questão é que a gente está passando aqui em São Paulo por uns dias frios, é revoltante a gente ouvir, deveria ser revoltante, mas não é revoltante ouvir que pessoas morreram por violência, porque isso faz parte da sociedade. É revoltante você ouvir que uma pessoa morreu de frio. É revoltante você ouvir que uma pessoa morreu de fome. Porque a fome, eu mato a fome comprando, gastando 15 reais e comprando um prato de comida em peça-morte de uma pessoa. E a gente, como sociedade, nós falhamos muito, porque tem pessoas morrendo por necessidades primárias e a gente não está enxergando. E esse livro, ele expõe na cara das pessoas exatamente isso. Ele joga na cara das pessoas uma realidade de 60 anos atrás. Só que se você olhar, a realidade que ela vivia é a mesma realidade de hoje. Não mudou nada. Mudou costumes, mudou presidentes políticos, enfim. Tecnologia é muito. Exato. Cheios de tecnologia e contato humano. A Carolina Maria Jesus, também é uma coisa interessante, ela não tinha estudo. Ela gostava muito de ler, mas ela não se formou. Tem muitos erros de português aqui. E foram mantidos os erros de português. Porque não era para mascarar quem ela era. Era para mostrar a realidade dela e o que ela vivia. E eu acho que isso traz um pouco mais de realidade para as páginas desse livro. É um livro maçante. Quando chega na metade do livro, coisas tornam-se repetidas, porque você já viu ela sofrer aquela situação. Parece aquele filme que você sofre, 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 e você fala, cara, no final vai dar a volta por cima. Não dá. Não dá. A história dela é bonita. Depois esse livro foi um best-seller. Vendeu em milhares de lugares, no mundo todo. Sabe? Vendeu não sei quantas cópias, mas assim, vendeu muitos livros. E ela conseguiu deixar a favela. Ela escreveu outros livros. Depois ela escreveu o Diário de Bitita, que é o diário de uma das filhas dela. Enfim, e alguns outros livros. Mas mudou a realidade dela. Mas ela jamais esqueceu, e ela quis continuar documentando aquilo, porque tinham pessoas que moravam ali junto com ela. Olha uma citação dela. Hoje comprei marmelada para eles, para eles, os filhos. Assim que dei um pedaço a cada um, percebi que eles me dirigiam com um olhar terno. E o meu João José, que é um dos filhos dela, disse, que mamãe boa. Por causa de uma marmelada. Não sei dormir sem ler. O livro é a melhor invenção do homem. E aí na sequência ela coloca, Eu sou muito alegre. Todas as manhãs eu canto. Sou como as aves que cantam apenas ao amanhecer. De manhã eu estou sempre alegre. E a primeira coisa que eu faço é abrir a janela e contemplar o espaço. Ela conseguia ver beleza, no meio da dificuldade que ela passava. Coisa que nós, com muitos privilégios, muitas vezes a gente não consegue notar. E aqui uma última citação do historinha. Chegou um caminhão aqui na favela. O motorista e seu ajudante jogam umas latas. É linguiça enlatada. Penso. É assim que fazem esses comerciantes insaciáveis. Ficam esperando os preços subir, na ganância de ganhar mais. E quando apodrece, jogam fora para os corvos e os infelizes favelados. Não houve briga. Eu estou até achando isso aqui monótono. Vejo as crianças abrir as latas de linguiça e exclamar satisfeitas. Hum, tá gostosa. A dona Alice deu-me uma para experimentar. Mas a latas está estufada. Já está foda. E as crianças comendo isso. Enfim, várias outras citações aqui. Queria só destacar a citação que ela fala novamente, quando ela comenta que o Brasil tinha que ser governado. Não é o país, mas assim, nós deveríamos ter pessoas responsáveis à frente de tudo. Pessoas que passaram por dificuldades, porque elas dão valor quando elas recebem algumas coisas. E se você não passou por alguma dificuldade, como eu, que eu tive a sorte de ter uma boa criação e de ter condições, que meus pais tinham condições de me dar o necessário, aprenda a olhar para o próximo. Não torne a sua vida fácil, uma desculpa para você não entender a luta do próximo. Não diminua a necessidade do outro. Para o contrário, se você passou por momentos bons, aproveite disso e distribua para os outros. Eu acho que isso vai tornar a nossa sociedade um pouco melhor. Então, livro difícil, quarto de despejo, Carolina Maria de Jesus, uma das melhores aquisições recentes que eu fiz. Leia, vai doer, mas é necessário. Vamos para o intervalo, gente? Porque a gente tem que se recompor. Porque, meu Deus! Nossa! É, tem isso. Mas tornaram o queima melhor. Bom, gente, acho que vocês já perceberam aqui que o intelectual da turma é o Danilo. O cabeçudo. Mentira! É uma pessoa extremamente empática e procura sempre fazer o bem para os outros e procura sempre também conhecimento. Por isso que esses livros estão certinhos e importantes que ele traz para a gente. Então, a gente vai dar uma aliviada, tá? Então, vamos falar de ficção científica? Vamos! Temos aqui para vocês o livro Feios e Perfeitos. É uma sequência, uma sequência, né? São quatro livros, na verdade. Eu vi esses dois, nesse começo de ano. E eu pretendo falar dos outros dois para vocês futuramente. O que eles falam? Feios e Perfeitos, que é, como eu falei para vocês, uma sequência. A saga Feios é escrita por Scottie Dusterfeld e ele tem uma cabeça incrível porque ele produz um mundo que você consegue imaginar perfeitamente e fica, é possível. É, trata de um futuro pós-apocalíptico onde nós, humanos, conseguimos finalmente destruir o nosso planeta. O mundo está muito diferente, mas nós estamos vivendo. Amanhã, né? Só que estudando o motivo de a gente ter chegado ao colapso, chegou-se à conclusão de que uma das coisas que faria com que a gente chegasse ao colapso realmente seria a gente se sentir feio perante o outro. Então, a indústria da moda, a indústria que causa competição entre as pessoas, o capitalismo como um todo. Então, se você tem diferença, é que eles colocaram até metaforicamente só como a beleza física, mas se você tem essa diferença, você vai ter um colapso uma hora ou outra num planeta como o nosso. Eles pretendem, e eles conseguem fazer uma distopia onde esse mundo novo que surge depois do apocalipse, ele só tem pessoas bonitas e elas são feitas como? Cirurgicamente. Cirurgicamente, elas conseguem atingir a perfeição. Então, por isso que no primeiro livro a gente tem o Feios, que conta como que a vida é de um feio. Como que acontece? Existem dois perfeitos que casam entre o filhinho. O filhinho é bonitinho até os 12 anos. Depois dos 12 anos, ele começa a ficar estranho. Eu sou adolescente, eu sou adolescente. É muito nariz, muito dente, né, gente? Tudo desproporcional. Decresce, fica meio negócio... Então, nós passamos por isso, a não ser que você, não, mas vai passar. Nesse período dos 12 aos 16 anos, eles vão para uma vila, que é a vila dos feios e aprendem sobre como ser perfeito. Então, o que vai acontecer depois que você passa pela cirurgia, as coisas que você vai se divertir demais, porque a vila dos perfeitos, nossa, é incrível, só tem festa, só tem balbúrdia e eles chamam coisas, enfim, empolgantes de borbulhante. Então, tudo é borbulhante e coisa que não é muito legal eles chamam de falso. Então, ah, isso é chato, então isso não é chato, isso é falso. Isso é muito legal, isso é borbulhante. E eu acho muito legal quando eles criam dialetos próprios, assim, para os personagens. Então, essa menina que conta a história, na verdade, ela não conta a história, a história é contada em terceira pessoa, mas ela, que é a principal, ela conta como foi essa parte feia dela, o que ela aprontava, o que ela vivia e como que seria a transição dela para os perfeitos. No segundo livro, eu não vou dar muito spoiler, existe já o comentário de como é viver sendo perfeito, como que eles vivem, o que que eles fazem e o que que realmente está por trás de ser um perfeito. Porque não é só a beleza física. O que que está lá atrás? O que que está no cérebro? O que que está acontecendo? E tudo é muito detalhado e muito interessante. E tem também um romancezinho que permeia ali a história, que eu me amarro demais nessas coisas, né? Coisa super adolescente. É muito bem contado e é instigante, tanto que eu li um, já comprei o outro na metade, porque eu falei eu não vou conseguir parar de ler, já comprei o outro e já comprei os outros dois, porque eu vou retomar em breve. E é uma coisa que você não consegue parar de ler. É incrível, é rápido e é muito inteligente a forma que é conduzida. Então, eu gostei bastante. E para terminar, vamos para um clima muito leve, vamos falar de sexo. Gostei do nome. Não, também estou brincando. É sexo sim, mas também não. Pera, é sexo maior. Eu confio. Bom, o que acontece é o seguinte, é sobre uma história sobre a revolução e é uma revolução nova. Uma revolução que o Danilo estaria muito ferrado, porque cortam as cabeças dos jornalistas todos. A gente já não tem profissão, ainda corta as cabeças. Na guilhotina mesmo, bem na revolução, bem no estilo a revolução antiga. Também não está muito distante o que acontecer. desculpa. Desculpa. Aí, todo mundo que é da mídia está sofrendo esse risco. E o porquê que também tem a mistura do sexo. Uma modelo vai tentar um cargo de dançarina nos programas de auditório. E ela é muito sensual, muito sensual. E no desenho tem, que é um jibi, esqueci de contar, que é um jibi. E tem os desenhos muito sensuais mesmo. As falas são sensuais. E é uma característica do Milou. O Milou, ele faz isso e está muito criticado por ter esse tipo de desenho, mas que ocorre a característica dele em Sangu Bar. O livro é sobre isso, sobre como vencer, como sobreviver a essa revolução que eles chamam, que para mim é total ditadura. E tem essa mistura do sensual, do sexo e da revolução. Então, para quem está querendo ver uma coisa mais picantezinha, que não é tanto, entende? Não, por não. Mas quem quer ver uma coisa mais picantezinha, leia. E quem quer uma coisa política, também dá para ler. Então, foi uma mistura muito legal. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo, arrobaverg72. E como a gente sempre fala por aqui, ler é ganhar asas para o mundo. E aí a